Oi gente, hoje vim dar uma dica super bacana pra vocês desse tripé, ele é bem custo-benefício, tá? Uso ele pra filmar, tirar fotos dos bolos, dos doces que nós trabalhamos e postamos aqui no canal, no Instagram, tá? Uso ele ultimamente pra tudo. Esse modelinho eu comprei lá no Mercado Livre, se eu não me engano acho que é Tripod 3120, depois eu vou olhar direito, que eu tô gravando áudio só agora sobre o vídeo, mas ele é bem versátil, bem bacana, ele vem assim bem fechadinho, compacto, dá pra você levar pra qualquer lugar, guardar ali na caixinha, tá? Ele vem com esse suportezinho que é pra você colocar o celular, que no meu caso eu vou usar o celular, mas ali tem aquela rosca que é pra você colocar a sua câmera, se você tem uma câmera profissional, ele serve pra câmera, tanto pra câmera quanto pra celular, tá? Então no meu caso eu comprei ele justamente pra celular. Aí você vê que ele tem esse, ele, essa parte que ele mexe, ele vira totalmente 360 graus, se você quer filmar assim em cima da mesa, ele virado de cima pra baixo, é exatamente pra isso que eu queria e ele filma perfeitamente. Filma não, ele é o suporte, né, pra você filmar perfeitamente. Aí ele se estende, as perninhas dele se estendem em duas posições, tá? Ele chega até 1 metro ponto 2 centímetros, isso que eu achei bem incrível. Ele é fraquinho, tá gente? Não vou negar pra vocês, ele é bem fraquinho pelo valor que ele custou, compensa, bem custo-benefício, mas tenha muito cuidado com ele, que ele é bem molinho. Então tudo que você for mexer nele, vai com cuidado, tá? As perninhas, tudo. Ali nas perninhas você trava ele e ele para ali com as perninhas abertas e em pé, fica em pézinho, chega nessa altura, tá? Ali depois eu coloquei o celular pra vocês verem, olha que bacana! Dá pra colocar o celular assim, tanto na horizontal quanto na vertical. Aquela manivela ali, você mexe pra cima, pra baixo, quer filmar lá, olha lá, no chão. Era isso que eu queria, a principal função que eu queria é que um tripé que fizesse isso. Então ele me atendeu super bem. Mas sempre lembra de mexer com cuidado, porque pelo valor dele, ele é custo-benefício. Então pra um primeiro tripé que você vai ter, esse aí vale super a pena. Esse aí com frete, tudo no mercado livre, eu não me lembro exatamente o preço, mas eu acho que com frete ficou num total mais ou menos uns 50 reais. Acho que foi mais ou menos isso. Então compensa, tá? Super bacana, gostei. O celular fica bem firme ali, tá? Só essa pecinha aí onde vai o celular, ali em cima, que ela me parece, ó meu gato, tá? Enchendo o saco aqui. Ele me parece que é a parte mais frágil, mas ali dá pra você substituir depois, tá? Ali depois que você usa, você fecha as perninhas dele, e olha lá, abre as travinhas e vai subindo. Você sobe, encaixa ali, e olha só, e ele fecha, fica perfeito. Perfeito, ali você trava. Então ele é incrível, eu gostei muito pelo valor, compensa sim. Gostei dessa marca, encontrei lá no Mercado Livre. O nome é Tripode, acho que 3120, mas eu vou deixar na descrição aqui o modelo certinho pra vocês encontrarem lá. E ele tem até um nível ali que eu esqueci de falar pra vocês, que é aquela aguinha ali, pra você ver se ele tá reto ou não. Aí ele vem com essa bolsinha pra você guardar ali com cuidado, bem direitinho, tá? Vem com a caixinha e tudo. Eu, sinceramente, gostei. Pra mim, valeu muito a pena. Pra um primeiro tripé, tá ótimo. Ele cumpre o que promete. Pelo valor, achei assim, perfeito. Olha lá, Tripode 3120A. Achei que compensa muito. Uso pra tirar foto dos meus bolos, dos meus doces, então achei que vale super a pena, tá bom? Quem gostou, deixa um like.